Boa tarde, bom dia, boa noite, alunos, mais uma aula aqui, eu sou o Jefferson, professor de projeto de vida, vou falar eleitiva. E vocês? Então, essa aqui é a segunda aula, não, a primeira aula, a primeira aula, o primeiro vídeo foi a apresentação, essa aqui é a primeira aula. Primeira aula de projeto de vida de vocês, espero que vocês consigam ver esse vídeo porque ele é importante, né? É importante porque é difícil de fazer as coisas textualmente quando a gente está remoto e como as aulas são muito expositivas, então o vídeo ele supre essa parte de exposição. Caso vocês não verem os vídeos, fica um pouco complicado, tentar ser conciso aqui, o que eu quero com essa aula aqui, para que não fique muito chato, mas em tese, meia horinha de aula, mais ou menos, de vídeo, tá? Desculpa mesmo, tentar ser mais curto, mais breve. Mas enfim, essa primeira aula aqui, é a aula de projeto de vida, eu quero que vocês façam o seguinte, eu quero que vocês peguem um caderno, pode ser folha solta mesmo, enfim, grampeia, cola, não sei, faz um diário. Pode ser um diário mesmo, de verdade. Eu quero que vocês tenham um diário. Ou um bloco de notas no celular, ou um arquivo no Word, pode ser no computador também, ou um pedacinho, um caderninho normal, mas de papel, ou um bloquinho de notas de papel mesmo. Qualquer coisa que você possa notar coisas, que você consiga guardar coisas, eu quero que vocês guardem isso. Essa é a tarefa. Arruma, é uma das tarefas, primeira tarefa. Arruma um caderno. O que eu quero que vocês façam agora, depois que vocês arrumarem o caderno? Essa é a atividade da semana, uma atividade... Tem duas atividades, na verdade. Essa aqui é uma delas, a outra vai ser o questionário que eu vou passar para vocês em formulário, junto ao Google Classroom. Então, se caso não for aula presencial, se tiver alguma coisa presencial, eu dito para vocês, ou vocês tendo o caderno do aluno, vocês podem usar o caderno do aluno direitinho, fazer os exercícios lá. Ou folha do caderno mesmo, você anota na lousa o que tem que fazer, vocês pegam a folha de caderno e respondem. É como a gente sempre faz. Que é o mais padrão, né? Mas voltando, voltando do início. Arruma um caderno, folhas, que eu quero que vocês façam o seguinte. Põe a data, o nome de vocês, e descrevam o seguinte. Quais são os meus valores? Essa é a pergunta. Vocês escrevem isso ali, primeira pergunta, quais são os meus valores? E vocês fazem, escrevem, quais são os seus valores? O que é valor, professor? Vocês podem perguntar. Valor são características positivas, ou características de qualidades. No sentido de que, por exemplo, o valor no sentido mais de caráter, vai mais para o sentido de conduta, no caso. Quais valores eu tenho? Eu possuo. Mas também vai no sentido de qualidade. Quais qualidades eu possuo? O valor tem essa ambiguidade. Tanto no sentido de ser valor mais subjetivo, quanto ser um valor mais objetivo. Por exemplo, eu sou um bom corredor. Eu sou bom em cozinhar. Isso é um valor? Isso é um valor. Só que é um valor objetivo. Objetivo por quê? Porque ele é material. Agora, se eu sou uma boa pessoa, se eu sou uma pessoa que doa dinheiro, se eu sou uma pessoa que, por exemplo, nunca mente, se eu sou uma pessoa que gosta de compartilhar os meus brinquedos, vocês não têm mais brinquedos, na sociedade. Mas se eu compartilho as minhas coisas, compartilho os meus livros, empresto com os meus amigos, se eu sou uma pessoa, vocês escrevem o que vocês são. Seus valores, como eu falei, são valores tanto no sentido de subjetivos, ou seja, as suas ações no mundo, a sua visão de mundo. Por exemplo, você pode dizer, ah, eu sou católico. Sim, é um dos seus valores. Você pode dizer, ah, eu sou esforçado. É um valor. Mas também é uma qualidade. Eu posso dizer, por exemplo, qualidade no sentido que você usa esse esforço para conquistar coisas. Eu posso dizer, por exemplo, que um dos meus valores vai ser muito bom em matemática. Também, porque você tem facilidade com matemática. Você pode dizer qualidades. Eu sou uma pessoa que não... Qualidades físicas, pode ser, se você acha que tem qualidades físicas. Ou qualidades psicológicas também. Por exemplo, eu sou uma pessoa que não fica de mau humor. Ou sou uma pessoa muito bem com a vida. Não sei. Eu quero que vocês descrevam, reflitam, pensem sobre isso. Eu quero que vocês façam meia a uma página descrevendo as suas qualidades e os seus valores. Valores, tanto como eu falei, no sentido mais emocional, no sentido mais social, quanto valores no sentido mais prático também. Por exemplo, eu sou muito bom em trabalhos manuais, em manufatura. Eu sei tricotar, eu sei costurar. Ou se você é um bom jogador de futebol, eu sou muito bom em jogar bola, eu sou um bom atacante. Ou algo do gênero. Ou uma coisa que você considera uma qualidade sua. Qualidades positivas. Eu quero que vocês analisem, pensem em tudo aquilo que vocês têm de bom. No sentido subjetivo e no sentido objetivo. No subjetivo, como eu falei, são as coisas mais voltadas para características. E acaba ficando uma zona meio cinza. Porque essas características também podem ser entendidas como qualidades objetivas. No sentido de que, por exemplo, se você é uma pessoa gentil, a sua qualidade objetiva é a gentileza. É uma pessoa que trata os outros bem. E você trata os outros bem. Então você age na realidade tratando os outros bem. Então essa subjetividade, que é o seu caráter, que é a sua estrutura de valor, ela reflete na estrutura de um valor qualitativo, que é o valor aplicado. O valor aplicado é você, em ação, no mundo, na realidade, cumprir com aquilo que você diz que é. No subjetivo. Se você é gentil, você faz gentilezas. Se você é criativo, você exerce criatividade na prática. Você pode escrever, desenhar. Você pode fazer várias coisas criativas, tocar instrumentos. Entendeu? Eu quero que vocês descrevam isso. Não é tão difícil assim. Bom, é um pouquinho complicado para você começar, mas pensem em vocês mesmos. Pensem nos seus valores. Podem ser valores morais, como eu falei. Religião. Pode ser valor de caráter. Pode ser eu sou contra o aborto. Eu defendo, eu defendo, sei lá, a pena de morte. É um valor seu. É negativo ou positivo? Não interessa. Para você é positivo, porque você defende. Se você defende, quer dizer que é um valor seu. Ah, eu sou a favor da liberação das drogas. Ou eu sou contra a liberação das drogas. Quer debater isso? Debate. Eu sou a favor ou contra o aborto. Quer debater isso? Debate. Sem problema nenhum. Isso é valor subjetivo, como eu falei. É valor de entendimento da realidade. Se você for um policial e for contra as drogas, e você prender pessoas, aí é um fator objetivo. Porque você está agindo para pôr a sua fé, entre aspas, a sua crença, aquilo que você acredita, em prática. Por exemplo, se você é uma pessoa religiosa, evangélica, católica, espírita, e frequenta a igreja, você está pondo em prática os seus valores. Porque você está cultuando a sua divindade específica, o que você acredita, no culto, no tempo, lendo os livros, praticando a sua religião. Então você tem um valor subjetivo, que é o valor não prático, que é o valor de constituição da sua psicologia, do seu comportamento, da sua visão de mundo. E o valor objetivo, que é a sua ação no mundo. Que é a sua transformação no mundo. Então é isso. Eu quero que vocês façam isso e respondam isso. E aí o macete do negócio. Não é para entregar. Eu não quero ler. Vocês não me mandem isso, nem por e-mail, nem com foto. Não quero ler. É a atividade de vocês. E ser de vocês, para com vocês. O que eu quero que vocês respondam para mim, é um formulário, dizendo o seguinte. Eu vou fazer a seguinte pergunta no formulário. Vocês fizeram atividades onde eu pedi para vocês debaterem os seus valores e qualidades? Valores subjetivos e valores objetivos e as suas qualidades que vocês acreditam que tem qualidades? As qualidades que vocês acreditam ter. Eu vou formular essa pergunta. Eu vou dar uma alternativa. Sim ou não? A pergunta é, vocês fizeram a atividade que eu pedi de escreverem na folha os seus valores e qualidades? Sim ou não? É isso que vocês vão me responder. Isso que vocês vão responder no formulário. A folha que vocês descreverem o seu valor é com vocês. Eu estou pedindo isso como atividade. Vocês vão me responder se vocês fizeram isso ou não. Só isso. Só isso. Essa é a atividade 1. Atividade 2. Atividade 2 eu vou gravar a tela para vocês. Atividade 2 é o seguinte. Eu vou enviar esse PDF para vocês. Acho que vocês não têm. No grupo, na atividade, eu vou enviar. Vocês baixam ele. Vem aqui na página 135. Eu quero que vocês respondam essas questões aqui. Essas 5 questões aqui. Eu vou deixar no formulário linkado para vocês poderem responder lá cada uma delas. Essas 5 questões aqui. Vocês podem até ler aqui comigo, né? Se quiserem ler. Vamos lá. Descobrindo Superpoderes. É o nome da tarefa. Vai estar no mesmo formulário que eu vou fazer um formulário só para não bagunçar. Só que a única resposta do formulário que vai ser da coisa que eu falei antes é sim ou não. Sim ou não. Aqui não. Aqui vai ter, de fato, uma atividade para vocês descreverem um pouquinho, tá? Escrever um pouquinho sobre isso. Provavelmente, em algum momento da sua vida, você já se imaginou como seria se tivesse superpoderes. Ser invisível, ter força de um gigante, correr mais rápido do que o vento, ou conseguir ler mentes, são poderes que vemos nos filmes de super-heróis. Se você pudesse escolher ter superpoderes, qual seria a questão? Saindo do mundo da imaginação dos super-heróis, saiba que você tem os seus próprios poderes. Isso quer dizer que você tem qualidades e valores, como eu tinha dito, qualidades e valores, lá no exercício 1, e que o tornam único e especial. Ninguém no mundo é igual a você. Para pensar e compreender quais são os seus poderes, é preciso pensar sobre si mesmo. Para descobrir mais sobre suas qualidades, faça esse rápido exercício, em 5 minutos. Preencha a tabela a seguir. Se precisar, copie o quadro no seu diário ou acione mais linhas. Aqui também você pode responder no diário e tirar foto e mandar, mas sem mandar a primeira resposta que eu tinha dito antes. Mas, de preferência, responda no formulário lá, ou responde no diário e tira foto sem problema nenhum, ou mande em arquivo PDF ou arquivo Word sem problema nenhum também. É bem livre isso. E aí, só até aqui, é só essa parte aqui, atividade. O resto a gente faz... Vou ler esse fimzinho aqui, tá? Isso aqui eu vou perguntar para vocês? Não necessariamente, vamos ler. Vamos ler juntos. Como foi? Converso com um colega sobre qual foi o mais fácil e o que foi o mais difícil. O que acaba de fazer é um exercício de autoconhecimento. Assim como conhecemos outras pessoas, nossos familiares, amigos e professores, também temos que conhecer a nós mesmos. E isso nunca acaba. Por incrível que pareça, estamos sempre descobrindo coisas sobre como somos, como nos sentimos, quando alguma situação específica acontece, etc. Para terminar essa missão, considerando o que indicou na tabela anterior, pense em três superpoderes que você já tem. Aqui nesses superpoderes, eu não vou pedir para vocês fazerem os superpoderes. nos seus valores. Aquilo que eu falei para você, de não entregar para mim, de escrever as suas qualidades e os valores subjetivos e objetivos do início do vídeo, vocês... Isso não é que vocês não me entregam. Vocês me entregam isso aqui. Eu sou bom, boa em, eu preciso aprender, eu tenho medo de, eu me animo quando e eu não gosto de. Isso aqui você me entrega. Isso aqui, não. Isso aqui é sim ou não. Aquela pergunta lá. Sim ou não. Eu fiz atividade, eu não fiz atividade. Eu escrevi sobre os meus valores, ou sobre as minhas qualidades, ou não escrevi sobre as minhas qualidades. E sim, vocês têm qualidades. Nada de falar, eu não tenho qualidade, eu não conheço nada de mim. Vocês têm valores e qualidades. Pode ser morais, pode ser psicológicos, pode ser físicos. Tudo o que vocês pensarem, vale como valores e qualidades. Beleza? E é isso. Essa é a atividade da semana. E é isso. Eu não vou pedir para vocês falarem os superpoderes para mim, beleza? Mas essa aqui vocês respondem para mim no formular, eu tiro no foto. Separado da primeira, que é a descrição dos seus valores. Se vocês mandarem, eu não vou ler. Eu não vou ler. Eu vou, se for possível, eu vou deletar. Eu não quero ler a primeira questão que eu fiz no vídeo. Eu não quero lê-la. Ouviram? Eu não quero a resposta. Eu só quero que vocês respondam se responderam ou se não responderam. Beleza? É simples. São cinco perguntas, mas aquilo. É meio trabalhoso, é meio trabalhoso. Então, eu acho que eu vou dar 15 dias para vocês responderem isso, tá? Porque se vocês realmente se empenharem, principalmente nos seus valores, pode dar um bom texto. Pode dar, sei lá, uma página. E é um diário. No diário, no caderno de vocês. Eu pedi para vocês fazerem um diário. Na folha avulsa, no bloco de notas, no celular, no Word. Em algum lugar que vocês possam registrar. Registrem isso e salvem. No caso, se for físico, vai salvar automaticamente. Porque você vai escrever com a mão, né? Escrever na caneta. Ou no lápis. Então, é isso aí. Eu vou mandar esse documento aqui, como eu falei. Página 135. Beleza, alunos? É o caderno do aluno. Não sei se vocês têm. Mas se não têm, agora vão ter. E essa é a atividade da semana. Eu vou fechar aqui. Deu 3 minutos de aula. E essa aqui é a aula de vocês. É que ficou curto, né? É que ficou conciso. Entenderam? Se não entenderam a pergunta, eu respondo. A pergunta do valor lá, eu não formulei ela ainda. Eu estava tentando formular de cabeça, então ela ficou meio bagunçada. Mas depois no formulário vai ficar bonitinho lá. E vai ter o sim ou não, beleza? E é isso. Até mais pessoas. Até a próxima atividade. Com a próxima aula. Eu vou postar isso aqui na terça. Eu vou subir esse vídeo bem depois. Mas, enfim. Estou adiantando as aulas já para as notas. Desse primeiro trimestre. Mas eu estou devagando aqui. Acabou, acabou. Beleza? Até mais aí pessoas. Falou.